O estoque do banco de sangue aqui em Itabuna está bem baixo. A gente sempre fala aqui que o banco atende a pacientes de mais de 100 municípios e muitos dependem das doações de sangue para sobreviver. Mas o BMD quer chamar sua atenção para um dado bem importante. Entre esses pacientes estão muitas crianças em tratamento contra o câncer. Crianças que são aqui do sul, extremo sul, e também que vêm do sudoeste do estado. Às vezes elas vêm de longe e a família precisa muito da nossa ajuda. É o caso dessa pequenininha aqui, essa coisa linda, Letícia, de dois aninhos. Veja a reportagem de Roger Sarmento e Marcos Roberto. Apesar da pandemia, muita gente está de férias e fora das regiões de domicílio. Essa é uma característica deste período do ano que geralmente causa grandes dificuldades para os bancos de sangue fazerem captações. E como Itabuna e região tem UTIs de covid quase lotadas, hospitais com cirurgias eletivas sendo realizadas, além de cirurgias de urgência e emergência, a pressão sobre o estoque de sangue é muito grande. Segundo o gerente de captação do banco de sangue da Santa Casa, isso exige um grau extra de esforço e solidariedade, principalmente para manter os cuidados em situações especiais como a dos pacientes oncológicos e cardiopatas. Então nós estamos fazendo campanhas aí para ajudar pessoas, sobretudo pessoas de outros estados que estão internados aqui em Itabuna, pessoas da nossa região e pessoas também aqui do estado da Bahia, mas de lugares bastante distantes. Para você ter ideia, nós temos pacientes aqui de mais de 700 quilômetros de distância de Itabuna. Uma dessas situações é a de Letícia, de dois anos. Ela é da cidade de Sítio do Mato, próxima a Bom Jesus da Lapa, e foi diagnosticada com leucemia. O pai dela disse que Letícia precisa de doações de sangue, ou de partes do sangue, praticamente todos os dias nesta fase inicial do tratamento. E tão longe dos parentes e amigos, só mesmo contando com a boa vontade das pessoas daqui para conseguir as doações que Letícia precisa. Doar sangue é um ato de solidariedade para todos, é um ato de salvar a vida. E a gente fica muito grato, a gente não esperava o tamanho da mobilização do pessoal. A gente foi no corpo de bombeiro, a gente pediu para eles, doaram para a gente, a polícia da tropa de cavalos, e também o pessoal do SAMU. Fé em Deus, nós temos muita fé, principalmente, é que nossa filha possa sair dessa situação que ela está hoje. O papel do Banco de Sangue de Itabuna é de importância estratégica no tratamento de pacientes vítimas de acidentes, mas também de pacientes que estão tratando doenças graves, como o câncer. E muitos desses pacientes são crianças. A pediatra oncológica Regiane Quinto diz que situações como a de Letícia são comuns aqui em Itabuna, já que a cidade é referência no tratamento do câncer infantil. A Santa Casa de Misericórdia atende ao sul, extremo sul, e sudoeste da Bahia em oncologia infantil, até 19 anos de idade. Então, nós somos um polo para tratamento em oncologia, e esses pacientes, eles dependem de transfusão para ter um sucesso no seu tratamento. Nós temos bebês, nesse momento, em tratamento por câncer, menos de um ano de idade em tratamento por câncer, e que essas crianças vêm de muito longe. Às vezes, também são famílias que estão sofrendo, nesse momento, com o diagnóstico do seu filho, com o diagnóstico de uma doença grave, de um tratamento que é difícil, que traz sofrimento para a criança, traz sofrimento para a família, precisa de um suporte de transfusão, mas a família está longe dos seus amigos, dos seus outros familiares, e essa família não tem como mobilizar uma quantidade de doadores para que venha o banco de sangue. Os estoques do banco de sangue continuam muito baixos. Era para a unidade ter, no mínimo, 200 bolsas de sangue por dia, e só tem 50, mas até que, devido à mobilização para auxiliar Letícia, houve um movimento relativamente bom por aqui. Segundo a coordenação da unidade, tudo graças ao espírito solidário de muitas pessoas. Recomendo que todos venham para doar, porque só quem precisa sabe o quanto vale uma doação. Hoje eu recebi a imagem de uma menininha que está em tratamento de câncer, e aí me sensibilizei e acabei vindo ajudar aqui. Então, as crianças que vêm de tão longe para receber aqui um tratamento, para ter uma chance de cura, precisam da solidariedade, do amor da população de Itabona. Sem dúvidas. Não só Letícia, né, gente? Todas precisam, todas que estão em tratamento precisam dessa ajuda. E não só crianças, é que esse período, o que acontece? As pessoas vão viajar, vão se divertir, e aí deixam de passar no banco de sangue para deixar a doação. E é justamente quando a gente mais precisa, já que o número de acidentes acaba aumentando. Então, olha só, o Banco de Sangue de Itabona fica no prédio anexo ao Hospital Caliço Midred Filho. Por causa da pandemia, o banco está agendando as doações. É só ligar para o telefone que aparece aí na tela, 3214-9126, de segunda a sexta-feira. O banco funciona das sete da manhã às cinco da tarde. Olha só, detalhe importante, sem intervalo para o almoço. E aos sábados, das sete ao meio-dia. Olha só, quer saber, Letícia? Eu vou dar uma passada aí no banco de sangue agora, dar uma ligadinha para saber se está tudo ok, almoçar, porque tem que estar alimentado, e fazer a minha doação. Não só para você, como para outras crianças também. Eu espero que você, que está em casa, também faça o mesmo. Agora são 12 horas e 27 minutos, a gente fica por aqui. Não esqueça que logo mais, às sete da noite, tem o BATV. depois do intervalo, você fica com as notícias estaduais. Obrigada pela companhia, uma boa tarde para você, e até mais tarde no BATV. Tchau, tchau. Tchau, tchau.